Oficialmente chegou aqui no servidor chinês o Cagaho de Benu e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como é que foi o desempenho do Cagaho de Benu, bora conferir aos times mais utilizados aqui no servidor chinês. E aí, vocês encontraram algum Cagaho nos melhores times, os mais utilizados aqui no servidor chinês? Então, é, Cagaho aparentemente flopou aqui no servidor chinês, a adesão dele está pior do que o do Asmita e do que o do Hada SD? Não sei, mas eu sei que procurei aqui nos meus dois servidores que eu tenho acesso e nenhum Cagaho eu encontrei e isso é um mau indício, afinal de contas quando o personagem não aparece nos top players utilizando, é porque os top players testaram e não gostaram. Não gostaram do desempenho do personagem e a gente fica, podemos teorizar, né? O que que deu errado aí no lançamento do Cagaho? Será que Altanarco, Serafina realmente está prejudicando demais o desempenho dele? Será que o Nune não está sendo uma ação tão boa assim? Sendo que, olha só, o Nune está aparecendo, né? Nessa play aqui, aqui é top player do meu servidor, não do geral, né? Do 1. Então, está utilizando o Nune, mas o Cagaho não. É muito estranho o porquê que a gente não está conseguindo ver o Cagaho aqui, parece que ele nem lançou e hoje é o segundo dia que tem aqui a disponibilidade de encontrar a gameplay do Cagaho e a galera não está com hype. Semana que vem nós teremos aí o Jamiel, né? Nos próximos dias, inclusive já fica aí, né? A informação se você ainda não apostou, né? Nos finalistas do Jamiel, dá uma colada lá pra você apostar, né? Vai estar disponível aí a partir de sábado. E o que eu posso dizer pra vocês é, isso aí é um alerta, né? Porque embora o personagem, ele está bem promissor aí nos seus sex skills, nos seus multiplicadores de dano, que é importante, afinal de contas, ele é um DPS, ele não está com uma adesão tão boa. Como eu trouxe no meu vídeo, né? Cinco motivos que eu gostei do Cagaho e cinco motivos que eu não gostei dele. Além dele ser um personagem que pode prejudicar, enfrentar o Tanato e o Serafina, embora aqui deve ter sido banido nessa play, por exemplo, né? Porque quem que deixa de jogar com o Tanato e o Serafina é um pouquinho difícil, ainda mais dois jogadores, então deve ter sido banido. Mas também tem o problema que ele vai ser uma unidade papel, né? Ele é um personagem, querendo ou não. Tem uma vulnerabilidade muito alta, né? Mas o Kano e o Afrodite também são. Mas o Kano, ele tem visibilidade, o Afrodite, ele tem a sua periculosidade, além do Afrodite combate muito bem com o Shun-M, né? Porque o Afrodite não é tão rápido assim, e o Cagaho é levemente mais rápido, mas eu ainda não sei quais são as builds que estão utilizando do Cagaho agora, né? Se ele aparecer no Jamiel, nós poderemos consultar aí as builds do Cagaho. Mas infelizmente, ele, né? Que tem aquela galera, nossa, e agora, hein? Como eu vou fazer meu planejamento? Vou esquipar o Kaiser, que deve chegar aí nos próximos dias no servidor global. Vou guardar tudo pro Cagaho, e o Cagaho meio que tá flopando. Pode ser tudo assim, a galera ainda não viu do que ele é capaz, né? Também tem isso, ou realmente ele tá com um desempenho muito abaixo da média aqui nos duelos galácticos. Não dá pra saber o porquê, que a adesão do Cagaho está muito ruim, né? A gente só pode especular mesmo, afinal de contas, eu joguei com ele nos duelos sagrados, achei ele ok. Um personagem interessante, não é aquela coisa assim, uau, né? Não chega a ser talvez um radar SD, talvez um pouquinho superior ao radar SD. Mas pensando que a maioria dos jogadores também querem personagens que têm uma sobrevivência muito alta. E quando a gente tem um Kano, um Thanatos e um Afrodite Divino como DPS principal, fica realmente difícil aí nós escolhermos outro personagem aí como DPS, ainda mais que ele é fraco, né? Contra Thanatos, contra Seraphina, pode aí prejudicar. E isso aqui também que eu estou falando é somente especulação. E como vocês podem ver aqui também, né? Eu tô aqui no servidor 1 do servidor chinês, tá? E a galera não está utilizando. Obviamente tem uns times bait aqui também, que eles não gostam de revelar, porque aqui é um servidor mais competitivo. E não temos aqui nenhum time, né? Que a galera aí ficou com preguiça de mudar, ou realmente não faz questão aí de mudar, onde possamos ver aqui o nosso Cagaho. Então, realmente dá pra colocar um sinal de alerta aí, até mesmo no hype da galera, que não é tão fã do personagem, mas gostou da mecânica dele. Porque se você é fã do personagem, óbvio, né? Se você gostou da gameplay dele, do estilo, joga com ele, faça o que você conseguir de melhor jogando aí com o personagem. Afinal de contas, eu também sou fã do Milo Divino, jogo com o Milo Divino e tenho vitórias com ele também. Da mesma forma que eu jogo aí com o Death Terror, os DPS, né? Que a maioria dos jogadores não joga com o Death Terror e o DPS, e eu tenho um taxa de vitórias com ele. O Cagaho pode ser um desses personagens que vai trazer aí uma nova mecânica de gameplay, mas a não adesão no servidor chinês mostra que, se ele fosse realmente um personagem mais quebrado, igual o Elfrodite, que vocês podem ver aqui, está aparecendo aqui muitas vezes, o Manigold também está aparecendo várias vezes aqui, teria aí uma adesão maior. Obviamente, aqui, não lembro, mas o personagem não só tem dois dias. Aqui é a galera P2Wing. Não, aqui os top plays são P2Wing, possivelmente a maioria que pegou aí o Cagaho, tá certo? Deve ter testado, mas infelizmente não curtiram aí o personagem, porque quando eu procuro a replay, eu procuro... É a última gameplay que eles usaram, né? As replays que eu encontro. E a última replay, eles já testaram aí o personagem e realmente não gostaram do personagem, né? Olha só, esse daqui está horrível, hein? Vamos ver se está Natão aqui, ó. Está Natão está da hora e o Manigold aqui está da hora também. Então, galera, é isso. O Cagaho, vamos ver se ele vai aparecer aí no Jamiel, né? O Jamiel vai ser aí nos próximos dias. É a última expectativa que nós temos aí para ver um top play utilizando o Cagaho, verificar aí qual que é o dano dele, né? Se o dano dele está satisfatório ou não, que eu gostaria de mostrar aqui o dano dele se está satisfatório ou não para vocês. Mas como eu não consegui encontrar nenhuma play dele, infelizmente isso daqui vai ficar indisponível nesse vídeo. Mas é isso, galera. Comenta aí, o que vocês acham que o Cagaho deu uma flopada no PvP? Que como o personagem é top, ele aparece aí sempre no PvP. E o Cagaho, como ele não apareceu, né? Ele está mais ou menos igual às Mythos e Radar, que eu custei encontrar gameplays dele. Eu ainda vou continuar procurando gameplays dele para trazer aqui sugestões de build, análise dele também, do que com a chance do desempenho dele dos usuários galácticos. Mas hoje foi somente mesmo para dar esse balde de água fria em vocês que está flopando, está flopando, está flopando. Mas vamos ver se as coisas possam mudar nos próximos dias aí, principalmente com ele aparecendo de ameal. Senão o negócio vai estar feio. Mas é isso, galera. Esse aí foi um vídeo meio deprimente e depressivo de hoje, que eu sei que muitos de vocês estavam hypados com ele. Mas eu gostaria agora de ouvir as suas teorias, porque as minhas teorias eu passei aqui para vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho